No ar, o Série Maníacos Play! Muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca, e hoje eu queria conversar com vocês, meus amiguinhos Série Maníacos, um assunto muito interessante. Algo que se trata, que vai um pouco além do que a gente costuma falar aqui no canal, que é o poder da Netflix além das séries. Há poucos dias, a Netflix divulgou a notícia de que Bridgerton se tornou a sua série original mais assistida na história. São mais de 82 milhões de lares alcançados durante as quatro primeiras semanas de lançamento de Bridgerton. E antes de adentrarmos a esse papo bem legal sobre o poder da Netflix além das séries, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Série Maníacos. Esse que é um canal especialista em séries. Você adora uma série de TV? Quer dicas, entrevistas, reviews, teorias? Bem-vindo aqui ao seu lugar. Se inscreva agora mesmo. Dá like no vídeo, que me ajuda muito. Quanto mais like tem, mais o vídeo indicado para outras pessoas. Então, ajuda. Dá likezinho aí, por favor. O sucesso de Bridgerton é fruto colhido de uma sementinha que a Netflix plantou lá em 2017, quando eles contrataram a produtora executiva Shonda Rhimes. Shonda é simplesmente uma das produtoras executivas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Nos últimos 12 anos, antes de a Netflix contratá-la com exclusividade, ela trabalhava para o canal americano ABC. A ABC é um canal da Disney. E foi lá que ela criou algumas séries que muitos de vocês amam, como Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Com essa estratégia agressiva de a Netflix pagar um caminhão de dinheiro para ter exclusividade da Shonda Rhimes, eles privam a concorrência de uma fantástica produtora executiva, já que a Disney agora não pode mais usar a Shonda para novas séries. Eles continuam com as séries que ela criou, mas de agora em diante, tudo que ela criar precisa ser na Netflix, e eles apostam alto que a Shonda vai replicar todo o sucesso que ela teve no passado, agora com eles na Netflix. E essa aposta já se pagou, já que Bridgerton é um produto da Shondaland, que é o nome da produtora da Shonda Rhimes, e, como eu disse, Bridgerton se tornou a série mais assistida na história da Netflix. O sucesso de Bridgerton tem várias explicações. É uma série bem feita, é uma trama leve, tem aquele arzinho de Gossip Girl, só que meio que de época. É uma novelinha gostosa de se assistir, é algo com poucos episódios por temporada e que acabou atraindo muitas pessoas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Bridgerton, eu recomendo os canais das minhas amigas, começando com Entre Amigas, da Aline, da Pathy e da Nath. Vou deixar aqui na descrição. A Nath Kreuzer tem um vídeo bem legal também sobre Bridgerton. A Alice Aquino tem um vídeo muito bom, vou deixar todos os links aqui na descrição, porque elas manjam muito mais que eu de Bridgerton. Se eu ficar aqui falando de Bridgerton, não vai ter graça pra vocês. Melhor vocês assistirem de quem realmente manja dessa série. E é lá nesses canais. Link aqui na descrição pra você ver depois. Não é agora, não. Assiste esse vídeo, depois você vai na descrição pegar o link delas. O foco desse vídeo é exatamente o poder da Netflix, além das séries. Porque eu estou simplesmente fascinado com o impacto que a Netflix, que as produções da Netflix, estão tendo em outras indústrias. Eu estava vendo uns dados levantados pelo The Code, e os números são absurdos. A procura por Box Bridgerton, coletânea de livros que deram origem à série, cresceu mais de 3.000%, assim como a autora Julia Quinn, que teve um aumento de mais de 1.000% nas buscas na internet desde que a série foi ao ar pela primeira vez na Netflix. O nome Shonda Rhimes teve um aumento de 493% em buscas do Google desde que Bridgerton foi ao ar. As pessoas queriam saber quem foi a produtora executiva dessa série, e o nome da Shonda bombou no Google. O ator Reggie Jumpage, que faz o Duque de Hastings em Bridgerton, pra vocês terem uma ideia, ganhou mais de 1.300.000 novos seguidores na sua conta no Instagram desde que a série entrou na Netflix. Hoje, o ator já tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. A sua colega de trabalho, a Phoebe Denevor, ganhou mais de meio milhão também de novos seguidores, e sua conta já está com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. O impacto que uma série da Netflix tem no mercado literário, a ponto de alavancar essas vendas de livros, que tem no mercado digital, onde os atores, os elencos das séries da Netflix ganham mais relevância, é algo que a gente não consegue nem mensurar ainda. E está cada vez mais claro por que os atores de Hollywood querem estar na Netflix, com uma distribuição global tão eficaz, com mais de 200 milhões de assinantes ao redor do mundo. Pra um ator, estar na Netflix é estar no mundo todo, simultaneamente. Só pra vocês entenderem melhor, com esses milhões de novos seguidores, que o elenco de Bridgerton está ganhando por causa da série, eles vão conseguir vender publicidade nas suas redes e ganhar mais dinheiro. Eles vão conseguir divulgar seus próximos trabalhos com mais eficiência, porque vai ter mais gente acompanhando eles. E, no final das contas, o valor em termos de relevância digital que esses atores estão tendo é tão grande que valeria a pena, por exemplo, fazer de graça a série, não ganhar nada no cachê, porque o que você vai ganhar no futuro, com toda essa relevância, vai ser muito maior do que o cachê que você está ganhando em Bridgerton. É claro, né? Ninguém vai fazer isso. Você é um ator, você tem que ser pago pelo seu trabalho. Eu só estou dizendo que os frutos colhidos pela relevância de fazer parte dessa série é muito maior do que o valor em dinheiro que eles estão recebendo como parte do seu cachê, do seu salário de fazer parte do elenco de Bridgerton. Outro exemplo bem legal é a série francesa Lupin. O impacto na literatura, o impacto que a série teve no aumento de livros, dos livros que inspiraram a série, teve livro que teve um aumento de 3 mil por cento nas buscas do Google, tem outro livro que teve um aumento de mais de 4 mil por cento de interesse nos públicos pelos livros depois que a série entrou no catálogo da Netflix. Inclusive, a Netflix anunciou esses dias de que a segunda parte da primeira temporada de Lupin estreia ainda esse ano, em 2021. Eles ainda não falaram a data específica, mas eu acredito que nos próximos meses já vai estar disponível a segunda parte de Lupin. Lupin também reacendeu o interesse do público pelo protagonista, que por causa da série teve um aumento de mais de 1.800 por cento nas buscas do Google pelo seu nome. Teve um aumento gigante no interesse das pessoas por outros trabalhos que ele já fez. E pra finalizar, outro ótimo exemplo é o Gambito da Rainha, que pra mim foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado. Depois que o Gambito da Rainha entrou na Netflix, houve um aumento nas buscas tanto pelo interesse em aprender a jogar xadrez, no interesse em jogar xadrez online, e ainda mais no interesse em comprar xadrez físico. Tem uma empresa de xadrez americana chamada Goliath, que eles falaram que registraram um aumento de mais de 1.100 por cento nas vendas dos kits de xadrez ali no período de dezembro de 2020, que era exatamente quando o Gambito da Rainha estava estourando no mundo todo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Gambito da Rainha, eu recomendo um vídeo maravilhoso aqui desse canal mesmo, que é a minha lista com as cinco melhores minisséries de 2020. Link na descrição pra você ver depois. Esse vídeo tá bem legal. Se você quiser umas dicas aí daquelas histórias fechadas de minissérie, essas cinco aqui se destacaram no ano passado. Muito bom, amiguinhos! Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham de todo esse impacto que as séries da Netflix estão causando em outras indústrias? O que vocês acham do poder da Netflix, além das séries? Comenta aqui. Eu adoro quando a galera comenta. Eu troco ideia com todo mundo. Deixa aqui um comentário. Me diz outro exemplo aí que você já notou, que eu não mencionei nesse vídeo, de como outras indústrias são impactadas pelas produções da Netflix. Não se esqueça de verificar se você está inscrito. e manda like, manda o dedo no like agora mesmo. Se você não deu like até agora, a hora é agora. Joinha. Tchau.